Olá, você já ouviu falar sobre a comunidade Frei Damião? Ela fica no bairro Brejaru, no município de Palhoça, na Grande Florianópolis, e é considerada a maior favela do estado de Santa Catarina. A área abriga mais de 10 mil pessoas que vivem praticamente sem os serviços públicos essenciais. E entre essa população, crianças e jovens carentes de auxílio e de cuidados. E é aí que entra o assunto do programa de hoje. Nós vamos mostrar o trabalho do projeto DORCAS, uma ONG que atua dentro da comunidade e que promove transformação através de ações socioeducativas e de acompanhamento familiar. Um projeto realizado com muito respeito e amor. O Rede de Inclusão já está no ar. E comigo a Cíntia Amaral, que é coordenadora do projeto DORCAS. Oi, Cíntia, bem-vinda! Olá, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Cíntia, vocês estão dentro da maior favela de Santa Catarina, né? Até uma informação que acho que poucas pessoas sabem dessa informação, né? Que está aqui tão próxima da gente, né? Faz parte da Grande Florianópolis. E como foi inserir a ONG dentro da comunidade? Então, assim como em todo o nosso país, né? Nós temos comunidades, aglomerados subnormais aí, né? De pessoas. E não é diferente aqui, né? Proporcionalmente ao nosso país, talvez seja uma das menores. Mas os problemas sociais, eles estão muito bem inseridos ali, né? Como em qualquer lugar do nosso país. Então, nós aqui, né, enquanto cidadãos, nós entendemos que nós tínhamos que ter esse olhar. Principalmente porque nós moramos nessa cidade, Palhoça, né? E nós tínhamos que fazer algo em favor dessas pessoas que estão excluídas da sociedade, né? Estão à margem da sociedade. Então, o nosso dever enquanto cidadão é realmente contribuir para melhorar a situação dessas pessoas. E aí o projeto começou em 2013, né? Isso, nós começamos em 2013, de uma união de amigos, né? Com esse mesmo intuito. Então, nós criamos o projeto juntos. E começamos, na verdade, com moradores de rua, pessoas em situação de rua. Começamos a atender esse público. E a gente foi percebendo, ao longo desses atendimentos, que nós tínhamos que ir para outra ponta, trabalhar a prevenção. Na época, muito dos problemas dessas pessoas se iniciou na infância. Então, nós olhamos e vimos que tínhamos aqui essa comunidade carente e que nós podíamos trabalhar, então, ali. Então, fomos, no final de 2014, a gente alugou uma casa lá e começamos os trabalhos lá em 2015. A gente, inclusive, visitou o projeto Dorcas, né? Passamos umas horinhas lá, conhecemos esse trabalho de acolhimento com as crianças e a gente preparou uma matéria. Então, vamos assistir? A Nathalie tem 9 anos e, desde os 7, está no projeto Dorcas. Ela vem para a instituição duas vezes na semana, no contraturno escolar e participa de várias atividades. Eu estudo, assisto filme, como e brinco. Mas o que ela mais gosta? É ditado. Quando a gente faz ditado, tipo, ah, se a gente estudou de cachorro, a gente faz um ditado de bichos. O projeto Dorcas atende 95 crianças de 6 a 15 anos. Aqui, elas ficam cerca de 4 horas, de 2 a 3 vezes na semana. Recebem alimentação, brincam, descansam com qualidade, estudam e aprendem novas atividades. A capoeira é uma delas. O esporte, que é um misto de luta, arte e dança, também ensina lições de vida. Através da capoeira, a gente consegue mostrar, às vezes, a criança consegue descobrir um potencial latente que ela não sabia. Que ela é boa de luta, que ela é boa de canto, que ela é boa de jogo, que ela é boa de toque musical, sabe? Isso são coisas que vão acontecendo e a pessoa vai descobrindo aos poucos. Então, a capoeira, ela não existe sozinha. Ela se move em bloco, em grupo, em sociedade. Então, desde a sua iniciação lá na escravidão, ela só resistiu até hoje porque ela é um movimento de luta física e cultural, mas em grupo, em sociedade, não individual. Tanto é que a forma de manifestar a capoeira, por si só, demonstra isso. É uma roda, não é uma pirâmide, não é uma fila. É uma roda onde todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo se vê, todo mundo tem o mesmo direito de fala. Então, acaba desinibindo os mais envergonhados e freando os mais acelerados. Então, ela vem para trazer um equilíbrio. O Dorcas é uma instituição privada sem fins lucrativos. As atividades são realizadas por voluntários e contratados do projeto, mas tudo aqui é custeado através de doações. O Ariel está no projeto desde o início, lá em 2013, e conta que o Dorcas é uma grande família. Às vezes a gente até brinca, né, que a gente tem que mandar eles embora, porque eles não querem ir, eles querem ficar aqui, querem ficar brincando, querem ficar sentados no sofá, conversando com a gente, jogando um pimbolim, né, porque a gente tornou desse ambiente um lugar que acolhe, onde eles vão poder serem ouvidos, vão poder ter uma alimentação de qualidade, vão ter educação de qualidade também. E não somente isso, né, é um lugar de segurança, né. Aqui a gente tornou desse lugar um ambiente onde eles não vão sofrer as coisas que eles sofrem na rua, ou em casa, ou em qualquer outro lugar, que é um ambiente de segurança, né. Por isso essa família, né. O David confirma, ele adora estar aqui. Eu queria vir todo dia para o projeto. Quando eu chego aqui, a gente, primeiro a gente brinca de pimbolim, que vocês viram a gente brincando, daí depois a gente almoça, depois a gente vai para o desenho, aí depois a gente faz duas, a gente vai para a aula, depois a gente lancha, depois a gente vai para a aula de novo, e depois vamos para casa. E o que você mais gosta, David? Tudo! Eu gosto de tudo. É tudo legal. E que projeto especial, né, Cintia? E ver esses depoimentos, as crianças ali falando o quanto elas gostam de estar ali, isso eu acho que é o que alimenta vocês como voluntários, como pessoas que estão ali se doando, né, para essa comunidade. Com certeza, né. Nós temos esse olhar de amor, né, e a gente tem que entender, a sociedade tem que entender, se não tiver esse olhar de compaixão, de amor por essas crianças, a gente tem que ter um olhar racional de que essa conta é nossa, né, não cabe só o poder público isso, mas nós temos a nossa responsabilidade também. Então, receber o carinho delas é algo assim que nos impulsiona a continuar, né, mas a gente tem essa missão muito forte, independente disso, nós enquanto cidadãos temos essa responsabilidade. E tem muita atividade que acontece ali nessa sala, né, nesse espaço. Sim, esse ano, por conta da pandemia, nós diminuímos as atividades, né, o tempo das atividades que a criança participa, as oficinas, mas nós queríamos elas todas as semanas, toda semana conosco. Então, a gente diminuiu um pouquinho para poder readequar com a segurança sanitária, mas a gente tem diversas atividades, nosso eixo principal é a educação, alfabetizar essa criança, né, nós sabemos que o analfabetismo no nosso país é enorme, nós temos muitos analfabetos funcionais, infelizmente, nós temos dentro da comunidade uma escola municipal que tem o pior e deve do Estado, né, reflexo aí da sua parte social, né, onde as crianças estão inseridas, o contexto. Então, o nosso eixo principal é a educação. E aí, outras atividades contribuem, então, para que essa criança se desenvolva ali. Então, a gente tem esportes, tem informática, preparação do trabalho, artes, música, vai depender do semestre, dos voluntários, né, e agora a gente está nesse momento especial aí, pós-pandemia. Então, a gente manteve as atividades, mas pelo menos o básico, assim, de educação, elas estão tendo. E acaba sendo um reforço escolar também, né, acaba trabalhando junto com a escola também, nessa questão de mostrar para o aluno a importância do estudo, poder fazer esse reforço no projeto, né? Exatamente. Nós entendemos que a educação, ela é o único veículo que, de fato, vai quebrar o ciclo da miséria e da vulnerabilidade, né? Então, nós não somos uma ONG assistencialista, nós somos contra isso, né? Claro que, durante a pandemia, sem podermos atender, nós fizemos atividades que garantissem a segurança alimentar dos alunos, mas nós entendemos, né, que elas precisam de educação. A educação é a coisa mais importante, é o que vai tirá-las dessa situação de miséria. E sobre a atuação dos jovens, vocês também preparam ele para o mercado de trabalho, né, Cíntia? Exatamente. Então, é um trabalho bem de formiguinha, né? Pegar essa criança com 6 anos e entregar ela com 14 para a sociedade. Então, ali, documentação, muitas crianças não têm a certidão, nós vamos atrás da certidão, marcamos IGP, faz identidade, a gente faz toda a preparação, né, para que ele possa ingressar no mercado de trabalho, entrevistas, né, treinamentos, deixar ele pronto para que, de fato, ele consiga ter o seu espaço, né, na sociedade. Ele não precisa ser um catador, ele pode ter uma vida digna, sim, né, ele pode ocupar o seu espaço na sociedade. Então, é isso que a gente oportuniza nesse projeto. Mostrar um novo olhar, né, um novo panorama para essa criança que vive ali na comunidade, né, Cíntia? Exatamente. Ela mesma, né, tem uma baixa estima, muitas vezes ela não se sente, né, capaz, ela acha que ela não pode acessar, né, esses espaços, que ela não é digna. Então, a gente faz um trabalho de autoestima, a parte emocional com eles, e a gente mostra, você pode sim, né, você pode sim trabalhar numa empresa, você pode sim ter uma carteira de trabalho, você não precisa viver na informalidade, né, então, é um trabalho digno, né, que não seja insalubre, você ficar numa carroça, mexendo no lixo dos outros, né, isso não é digno. Então, o nosso trabalho é voltado para isso. Cíntia, quem são os voluntários? A gente falou tanto sobre quem são essas crianças que estão no projeto, mas eu acho que vale destacar quem são essas pessoas que estão dentro do projeto, quem são esses voluntários? Exatamente. Então, 80% do projeto se move com o voluntariado, né, então, qualquer pessoa, o pré-requisito para ela ser voluntária no projeto Dorcas é o amor. Tem um coraçãozinho aqui na nossa camiseta. Então, é amar, né, nós temos todo o material, nós damos treinamento, e a gente vê que eles não têm o compromisso financeiro, mas o compromisso de amor e moral é o que realmente tem movido esses voluntários e tem feito realmente que o projeto aconteça, né, porque sozinho ninguém faz nada. Então, essas crianças, todo o nosso sucesso aí, a gente deve aos voluntários. E agora vamos falar um pouco de sonho também, né, porque a gente falando dos sonhos do projeto Dorcas, acaba sendo também um pouco o sonho dessas crianças. e eu acho que vale, então, destacar aí a ampliação desse projeto, né? Vocês estão agora desenvolvendo essa questão de ter uma nova sede, né, Cintia? Exatamente. Faz um mês que nós demos, assim, um passo de fé e começamos a construir a nossa nova sede dentro da comunidade. A sede que nós temos hoje, ela é alugada, ela é muito pequena, ela não é apropriada para o trabalho que a gente desenvolve. Então, a gente sonhou isso há muito tempo e muitas pessoas sonharam com a gente também, né? Então, a gente ganhou um terreno, nós conseguimos regularizar esse terreno, né? Veio a pandemia, tivemos que parar um pouquinho e, então, agora, em outubro, nós iniciamos. Mas a gente iniciou, assim, na fé. Nós não temos todo recurso, talvez a metade, né? E nós estamos buscando aí parceiros, empresários, né? Pessoas físicas que queiram nos ajudar. Pode ser financeiramente, temos uma conta específica, temos prestação de conta de tudo isso e pode ser em materiais também, né? Então, toda ajuda é muito bem-vinda para que a gente possa proporcionar um espaço adequado para as crianças. Nós queremos começar a atender já com cinco anos essas crianças, que elas possam vir diariamente. Hoje elas vêm de duas a três vezes por semana. Nós queremos elas todos os dias conosco e que a gente possa também atender mais crianças que moram ali na comunidade. Ah, e a gente deseja que isso aconteça. Inclusive, quando a gente visitou o projeto, o que eles falavam era isso. A gente gostaria de estar aqui todo dia. A gente adora estar aqui, né? Que bacana. Exatamente, porque eles... Ali é como se fosse uma casa mesmo, né? Então, eles chegam, eles almoçam. Quem vem de manhã toma café, faz as atividades, né? Depois almoça e os que vêm da escola já vêm direto. Eles vêm direto, almoçam com o outro. Tem o tempo de acolhida. Acho que vocês pegaram também o tempo de acolhida ali. E depois vão para as atividades, né? Então, eu sou suspeita de falar, mas as crianças gostam muito. Cíntia, a gente deseja vida longa para o projeto de vocês. Que bom que você apresentou esse novo sonho aí, né? Fica aqui o convite reforçado, então, de quem puder ajudar, que faça de coração, né, Cíntia? Como que as pessoas podem entrar em contato, então, com o projeto para ajudar vocês nesse abraço? Nós temos as nossas plataformas digitais aí, né? Então, você pode entrar no Instagram, é projetodorkaspalhoca, né? Arroba projetodorkaspalhoca. Lá tem vários vídeos nossos. Lá tem os links para padrinhamos todas as crianças e seus irmãos. Agora a gente quer proporcionar uma ceia digna para eles, então pode contribuir também. Tem também as informações da construção, lá também no Instagram. E tem o nosso site também, projetodorkaspalhoca.org.br. Também tem todas as informações. Nas duas plataformas você vai encontrar telefone, né? Todas as formas aí de nos acessar. Obrigada mais uma vez, Cíntia. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada pela oportunidade. E reforçando o que ela falou, né? Toda forma de amor é bem-vinda. O programa Rede de Inclusão de hoje termina aqui. Tchau. 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 Tchau.